Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal Recanto do Historiador. Desde já, peço para você se inscrever no canal Recanto do Historiador. Curta os vídeos, deixe seus likes, comentários, compartilhe e divulgue os vídeos do canal Recanto do Historiador nas redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Compartilhe os vídeos também com sua família, amigos e grupos sociais. Vamos viralizar os vídeos do canal Recanto do Historiador, minha gente! Bem, gente, a temática que vamos problematizar hoje é os mistérios de Flodilis. Será que a pastora é culpada ou inocente? Bem, gente, Flodilis é pastora, cantora gospel e deputada federal pelo partido PSD no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, a Flodilis foi a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. A pastora Flodilis adotou 55 filhos e ficou conhecida como mãe de 55 filhos. Ela conheceu o marido Anderson com 14 anos e acolheu em sua residência. Inicialmente, Anderson chegou a namorar com Simone, filha biológica de Flodilis. Posteriormente, Anderson e Flodilis iniciaram o relacionamento. De acordo com as investigações, a deputada federal, Flodilis, foi a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. Conforme as investigações, antes do assassinato, com 30 tiros, Flodilis começou a tentar matar o marido em maio de 2018, colocando veneno na comida dele. Flodilis e mais 10 pessoas de sua família tiveram envolvimento no assassinato do pastor. Bem, galerinha, os motivos que levaram Flodilis a planejar e mandar matar o marido Foram por questões financeiras e poder na família. Além disso, a pastora tinha o interesse de separar de Anderson. Porém, ela não queria ficar mal falada entre o público. De fato, tirar a vida de um ser humano só para manter as aparências é muita crueldade, gente. Na verdade, Flodilis criou um personagem de mulher sofrida, guerreira e solidária com o intuito de prosperar financeiramente e chegar à Câmara dos Deputados. Convém destacar que em 2009 estreou o filme Flodilis, basta uma palavra para mudar, contando a história de sua vida e das adoções. Flodilis, teve a participação de diversas celebridades que não cobraram cachê. Veja aí, gente, uma cena do filme que considero polêmica. Com a polícia e os juizados menores batendo na minha porta, eu fugi com todos os meus filhos. Jamais os entregaria a alguém. A única certeza naquele instante que eu tinha era que eu precisava fugir. Meu nome, minha foto, estampadas nos jornais do Rio de Janeiro. Procura-se flor de lixo, não tinha mais volta. E cumpra em mim teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz permanecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua testa me sustenta e me faz prevalecer Neste momento olhei a minha volta Meus filhos dormindo na rua Eu tinha casa Não era melhor Eu tinha cama Também não era boa Mas eu tinha Não sabia o que fazer Não sabia o que pensar Não sabia pra onde ir Estava triste Todos dormiam Mas eu não conseguia Refletia comigo mesmo E não achava saída Queria manter a fé Mas era difícil Bem, gente O filme apresenta Uma história emocionante de superação Confesso que se eu tivesse assistido Esse filme em 2009 Teria me emocionado Pois ele tem uma história tocante Porém, assisti o filme recentemente E fiquei indignado Com toda a ficção criada Somente para se promover Nessa cena É possível perceber Que Flor de Lis É apresentada Como uma mulher solidária Um exemplo de mulher A seguir Porém, gente Nem tudo o que parece É Que ironia do destino, viu Bem, galerinha Testemunha diz Que Flor de Lis Ofereceu a filha Para pastores evangélicos Saciar suas vontades sexuais Além disso A deputada federal Flor de Lis E o marido Pastor Anderson do Carmo Mantinham relações sexuais Com os filhos Que falta de pudor Viu, gente São práticas inaceitáveis Minha gente A pastora Flor de Lis Vivia uma vida De mentira Uma vida de omissões Uma vida sem amor Uma vida voltada Praticamente para si Para o dinheiro A riqueza E a fama Esse acontecimento Me faz lembrar De uma música Expressiva De Rita Lee Minha gente Veja aí Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa A deputada federal Flor de Lis Ainda não foi presa Devido a imunidade parlamentar Que absurdo Se fosse um pobre Com certeza Já estaria preso Considero Que a lei Deve ser Igual Para todos E você Acha justo Que os políticos Mantenham A imunidade Parlamentar Participe aí Galerinha Deixe seus comentários Logo abaixo Bem gente Recentemente Tivemos Outros exemplos De escândalos Envolvendo Instituições Religiosas O padre Robson de Oliveira É Invertigado Por lavagem De dois bilhões De reais Em Goiás O padre É acusado De usar O dinheiro De doações De fiéis Para a compra De uma casa De praia Fazendas E outros Bens Materiais De luxo De fato As instituições Religiosas Se transformaram Em meios Para o Enriquecimento Ilícito Isso é Lamentável Gente O médium João de Deus Se envolveu Em um dos Maiores Escândalos De abuso Sexual No Brasil A justiça De Goiás Bloqueou 50 milhões Em dinheiro E imóveis De João De Deus O Ministério O Ministério Público Do Rio De Janeiro Invertiga A utilização Da Igreja Universal Do Reino De Deus Para lavar 5.9 bilhões Das movimentações De corrupções Da Prefeitura Do Rio De Janeiro Que jogo De sujeira Impressionante Minha gente Bem pessoal É bom ter Uma religião Porém A pessoa Não pode Seguir A doutrina Como verdade Absoluta O ideal É que cada um Procure Construir Sua fé Sem intermediários Grande parte Das instituições Religiosas Criam Suas Próprias Doutrinas Com o intuito De Controlar E alienar As pessoas Agora Gente Considero Uma Hipocrisia A criação De doutrinas Próprias Pelas Inúmeras Instituições Religiosas Proibindo O acesso Do fiel A uma Variedade De estilos Musicais Que são Considerados Músicas Mudanas Na verdade O indivíduo Fica limitado A só ouvir Música Góspel Proibição Divertimentos Curtas Curtir Eventos Fertivos Assistir TV Entre Outras Proibições Vale Ressaltar Que essas Doutrinas De limitações Não estão Presentes Na Bíblia Sagrada Grande Parte Das Instituições Religiosas Fazem Suas Próprias Interpretações Da Bíblia Sagrada Criando Suas Próprias Doutrinas Com Objetivo De Controlar E alienar O indivíduo Então gente Vamos Explorar A Bíblia Sagrada E fazer A nossa Própria Interpretação Não Não Podemos Nos Concentrar Nas Interpretações Falsas Que Geralmente Vem Acompanhada De Interesses Obscuros De Fato A Bíblia Sagrada É a Melhor Fonte Para Explorar Os Ensinamentos Religiosos Você Deve Estar Pensando Que Vê Seu Líder Religioso Falando Que Age Com Transparência Fé E Humildade E Que Ele Jamais Faria Isso A Flor De Lis Criou A Imagem De Mulher Honrada E Um Bom Exemplo A Seguir E Veja O Que Aconteceu Minha Gente Mais Um Grande Escândalo Envolvendo Instituições Religiosas Então Pessoal Não Busque Agir Como Tomé Que Só Acreditou Na Ressurreição De Jesus Cristo Após Vê-lo De Fato A Crença Na Verdade Cega Leva O Indivíduo Direto Para O Precipício Podemos Notar A Existência De Uma Grande Concentração De Falsos Profetas Nas Instituições Religiosas Tentando Aproveitar Da Fé Humana Sobretudo Nas Igrejas Evangélicas E Após O Envolvimento Das Instituições Religiosas Evangélicas Na Podridão Da Política A Situação Só Agravou É Inconcebível A Mistura De Religião Com Política Pois A Religião Em sua Essência Tem um caráter De Pureza Transparência Paz E Amor De Fato A Mistura De Política Com Religião Só Gera Fanatismo E Intolerância Convém Destacar Que A Bancada De Políticos Evangelicos No Congresso Só Vem Crescendo E Você Acha Correto O Envolvimento De Líderes Religiosos Na Política Participe Aí Galerinha Deixe Seus Comentários Logo Abaixo Do Vídeo O Canal Recanto Do Historiador Aceita E Respeita A Diversidade De Opiniões De Fato É Fundamental Que As Instituições Religiosas Busquem Aceitar E Respeitar As Diversidades Religiosas Os Cultos Religiosos Devem Transparecer União Paz Amor E Humildade A Partir Do Desligamento Com Sentimentos De Ganância E Superior Idade Assim Como Prega Os Ensinamentos Bíblicos Vamos Estabelecer A União Entre A Igreja Evangelica Com A Igreja Católica O Espiritismo O Candomblé E As Demais Religiões Objetivando Agregar Mais Conhecimento E Contribuir Para A Construção De Um Brasil Melhor Sabemos Que Ninguém É Melhor Que Os Outros E Suas Escolhas Religiosas Não Te Faz Superior É Isso Aí Pessoal Siga O Canal Recanto Do Historiador No Instagram E Twitter E Você Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal Recanto Do Historiador É Só Clicar Nesse Botão Vermelho Inscrever-se Curta Os Vídeos Não Se Esqueça De Curtir Esse Vídeo Porque As Igrejas Se Transformaram Em Empresas E Arrecarda Mais De Um Bilhão Mensalmente Deixe Seus Likes É Só Clicar No Joinha E Deixar Seu Like Compartilhe E Divulgue Os Vídeos Do Canal Recanto Do Historiador Nas Redes Sociais Como Whatsapp Facebook Instagram E Twitter Compartilhe Os Vídeos Também Com Sua Família Amigos E Grupos Sociais Sua Participação É Muito Importante Vamos Viralizar Os Vídeos Do Canal Recanto Do Historiador Minha Gente Desde Já Muito Obrigado E Até A Próxima Pessoal Vídeos D Vídeos Vídeos Pará Vídeos Partículum Dir Vídeos Van Vídeos